Jornal de Mato Grosso. Oferecimento. Todo mundo adora ter um Volkswagen novo e campeão de vendas. Feirão Campeões de Vendas é na 35 e Ariel. E SIC Construção. Construindo ideias. E não somos apenas nós, seres humanos, que procuramos um abrigo no frio. Animais peçonhentos, ratos e baratas também fogem das baixas temperaturas. E nessa época do ano, de ventos gelados, eles geralmente dão uma saidinha. Quer dizer, deveria ser assim, se não houvesse tanto lixo acumulado pela cidade. Isso porque para ratos, formigas e até para animais peçonhentos, não há lugar melhor para se viver do que embaixo deste amontoado de sacolas. Cheias de restos de comida e demais rejeitos. Para eles, é um verdadeiro banquete. A casa ideal. Conforme este empresário do ramo de dedetização, somos prejudicados duas vezes. Pela falta da coleta do lixo na capital. E por ela, dar condições para a proliferação desses animais, que podem causar diversas doenças ao homem. Os insetos têm o seu tempo de estágio, de ovo, pulpa, adulto. E nesse período, agora eles vão só dar um stopzinho, né? Ficar ali, acondicionado no lixo que está quentinho, dentro da comida já praticamente. Aí depois para vir a ocorrer logo que o sol sair. E nem é preciso esperar o sol sair ou o lixo ser retirado. Esta baratinha já procura uma entrada. Neste apartamento, a solução foi a dedetização completa. Os moradores tiveram, inclusive, que deixar o lugar. E só voltam quando os invasores forem completamente expulsos. Ao contrário do que acontece em outras cidades, onde existe a parceria entre a prefeitura e empresas de dedetização, que combatem as pragas e os animais peçonhentos ainda na rua, em seu habitat natural, como em bocas de lobo e até em valas de esgoto como esta, por aqui não acontece. Mesmo já comprovado que ela poderia diminuir pela metade o índice de infestação e até mesmo de doenças. O resultado? Menos dinheiro a ser gasto na saúde. Na falta deste tipo de ação, o biólogo recomenda a prevenção dentro de casa. Você pode fazer isso colocando o raticida lá no local. Você pode usar telas, evitando que esses ratos saiam daquela rede de esgoto e venham para a rede de esgoto do condomínio. O poder público deveria se investir nesse trabalho de base, do saneamento, do controle das doenças epidemiológicas nos bairros. Isso, sem sombra de dúvidas, diminuiria a ocorrência de entradas no plantão, de pessoas sendo internadas por infecção. Quanto ao lixo, o grande vilão desta história? Bem, estamos longe de um final feliz. A empresa Qualix, responsável pela coleta de lixo, foi dispensada pela prefeitura na semana passada. E o município contratou em caráter emergencial uma nova empresa para recolher os rejeitos da capital. 16 novos caminhões já estão na cidade. Mesmo assim, a gestão pede paciência para a população. E a gestão pede paciência para uma palavra de base... ... Lá.. ... E